Alô galera do nosso canal Kim Oficial, olha nós por aqui gente Olha gente como é que está aqui a flor Como é que está essa froseira por aqui gente, bonita demais A gente está procurando abelha selvagem aqui gente A gente procura sempre Aqui tem muita abelha da flor gente trabalhando Olha aí Se você analisar direitinho você só vai ver as abelhas trabalhando aí galera Aí está nós aqui, está o verdadeiro Tauripoá, Tautaliana Nafro Essa flor aqui é uma flor que elas gostam muito gente Estão trabalhando bem aí Olha como está aqui gente a flor Bem florado mesmo Aqui está top demais viu galera Mostrando aqui para você do Kim Oficial Olha que coisa linda aí gente Eita rapaz, é bonito demais né gente É muito lindo viu galera Coisa bacana viu gente Olha gente como é que está aqui Está muito lindo viu galera Florzinha branca né gente Se você não olhar direito nem vê direito né Oh que maravilha galera Olha Abelhinha zoando aqui na flor gente Olha Oh coisa chique viu gente Olha Esse é o canal Kim Oficial mostrando para vocês aqui gente Mostrando tudo sobre abelha viu Mostrando tudo sobre abelha Abelha na flor Abelha trabalhando A gente encontra abelha a gente mostra aqui viu gente No nosso canal Kim Oficial Olha como é que está aí galera Olha a jurema Esse é o jurema A flor da jurema viu Está muito florada gente Está aqui a jurema Agora se você ver o cheiro que está aqui gente Essas plantas Por isso que as abelhas gostam viu E eu vou mostrar agora aqui Uma abelha aqui Que eu encontrei aqui Mas está muito alta viu Olha gente Como é que está a flor Está bonito demais viu galera Olha Agora eu vou mostrar uma abelha aqui Para vocês verem Onde tem um tal Uma abelha aqui Não é taliana não ela Olha como as abelhinhas estão aí Gente Olha bonito demais Ou não é Olha Vou mostrar para vocês aqui gente Olha Onde é que tem uma abelha aqui viu É uma pena que é uma abelha É uma abelha que não dá para a gente É se chegar nela né Mas ela está aqui A gente encontrou ela ali gente Agora só que ela está É meia alta É uma abelhinha alta da beleza Gente Vamos lá Vamos atrás dela Vamos pegar ela aqui Olha a flor do Como é que está o relâmbro também aqui gente Olha o relâmbro aí ó Florana O relâmbro também flora viu gente É um mel gostoso o mel do relâmbro O relâmbro também faz um mel gostoso Mostrar para vocês aqui agora ó A altura que está esse churro Está muito alto viu gente Vamos embora Já deixei meio para trás É lá do outro lado Hoje nós estamos andando demais já Porque ele é do outro lado ali Eu não vou voltar também mais não Também para voltar eu não volto não Volto não Volto não Daqui eu não volto mais não Está longe Vamos passar a cerca aqui para o outro lado gente E aí galera A abelha ficou para trás Meio forte abraço Mas daqui não voltou não gente Olha Era um ocozinho tão bonzinho aqui gente Olha Mas daqui não quis voltar não Olha Isso aqui era no oco aqui ó No oco do pau velho aqui ó Está só o oco aí gente Ela não quis voltar não A outra ficou para trás Muita flor Mas daqui não voltou não Forte abraço Até o próximo vídeo do Kim Oficial Chega a todos vocês Tamo junto É nóis Olha só Olha A Sariema cantando gente Olha 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 o cantado dela longe Forte abraço gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo